Fala galera, beleza? Aqui tá Falou Baiano. Mano, hoje eu trago um vídeo muito louco pra vocês. É o seguinte, cara. Você quer jogar Free Fire num PC muito bom e gastar pouco? Mano, esquece de comprar notebook. Esqueça de comprar esses negócios americanos, pelo amor de Deus, cara. O melhor PC que você vai encontrar aqui na Face. Não é porque eu trabalho aqui não, mano. É porque é o melhor PC e você vai rodar Free Fire a 60 FPS, em foda-dê, na melhor qualidade que existe. Você acredita no que eu tô te falando? Você confia, mano? Assiste o vídeo todo até o final. E não esquece, cara, de deixar seu like, compartilhar e se inscrever. E quando se inscrever, ativa o sininho da notificação, que é muito importante pra ajudar o canal a crescer a cada dia que passa, beleza? Clica aqui, ó, em se inscrever, deixa o like e ativa o sininho, beleza? Ó, acompanha o vídeo aí, que tá show de bola. É nóis. Bom, galera, vou mostrar aqui pra vocês agora o PC, esse aqui, mano. Esse daqui é o computador que a gente tá usando pra fazer essa gravação. E esse teste, mostra pra vocês que realmente funciona. Beleza? Vamo aqui comigo, vem cá. Se liga, galera. Esse PC aqui, não é esse aqui, esse aqui tá desligado, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui é o Free Fire. Vou mostrar pra vocês a versão que eu tô usando aqui do BlueStacks, beleza? A versão do BlueStacks que eu tô usando, mano, é essa aqui. Dá um chego aqui, mano. É a versão 4.6.3.101. Pra mim, que é a melhor versão. Uma das mesmas que o Black usa, tá? Pra mim, a melhor versão que tem é a que ele usa, então essa daqui também é top. Lá no canal do T2FF, eu vou deixar aqui embaixo aqui, que ele ensina como configurar esse emulador. Não vou ensinar aqui agora, porque não é o caso do vídeo. Vamo lá mesmo, mostrar pra eles aqui as configurações do PC. Aqui, ó. Windows Pause Break, eu vou mostrar pra vocês aqui a configuração do PC. A gente tá usando o Ryzen 3. 2 de 200. A gente tá usando o Ryzen 3. 2 de 200. 8 GB de RAM, tá? A gente tá dedicando 2 GB de memória pra vida. E a gente vai fazer uma gameplayzinha abalada pra vocês aqui agora. E mostrar que tá rodando em Full HD, tá? E a 60 FPS. Bom, galera, vamos fechar aqui. Deixa eu recusar, senão os caras vão ficar me chamando o tempo todo. Vou entrar aqui nas configurações, mano. Nossa, você pode ver que tá no alto. Ultra, alto. E a gente tá jogando aqui, ó. Em Full HD. Beleza? Usamos 240 DP. Não configurei nada. Vou deixar aqui a tela em Full Screen, modo clássico. E vou jogar. Bom, galera, aqui, ó. Aqui vocês já podem ver, mano. Tá focando bonitinho aí, mano? Tá focando legal? Pronto. Vocês podem ver, mano, ó. Que não trava, velho. De jeito nenhum, mano. E tá a 60 FPS, cara. Tá a 60 FPS, mano. Não trava de jeito nenhum. Olha isso, gente. Não trava. Não buga. E é um PC bem barato, mano. Na faixa dos seus R$2.100, tá? Esse PC aqui com R$2.100, você consegue jogar Free Fire e demais jogos, tá bom? Mas o foco mesmo aqui é pra quem quer jogar um Free Firezão. Tá com aquele seu notebook velho aí. Que quer pedir pro papai de presente. Tá chegando dia das crianças. Tá chegando também aí Natal, mano. Então, já pede pro papai. O bagulho não trava de jeito nenhum, velho. Não trava. Essa configuração aqui, ótimo custo-benefício. Você encontra aqui na Free Firezão. Pra quem não conhece, tá? Fica com o salvador. Em breve aí o site vai estar atualizado pra você fazer a sua compra. Vamos pular aqui em mim mesmo, só pra testar, velho. Parece que eu botou aqui e pular aqui e já pulo. Só pra... Mano, vocês estão vendo aí. Caralho, tanto de jeito que tá caindo aqui, mano. Olha isso, mano. Não trava. Não trava de jeito nenhum, velho. Tá rodando 60 FPS, velho. Muito liso mesmo, velho. Muito liso. Pode confiar na Caldo Barra aí, que é um dos melhores computadores pra você jogar hoje, velho. Eu vou morrer logo de primeira, porque eu caio super errado. Ah! Eu atirei no... Ah, me morri com o burro. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, velho. Meu Deus, mano. Vou deixar aqui a gameplay só pra vocês verem que não... Que não... Que não trava. Mostra pra eles aqui, velho. Que não trava. Que não trava. Olha isso aí, velho. Vamos ver aqui os caras jogando. Olha isso aí. Não trava de jeito nenhum, velho. Bom, velho, então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Mais uma vez eu peço a vocês, deixe o seu like, se inscreva, não escreve. Não esquece de ativar o sininho da notificação, que é importante. Se você tiver algum assunto, tá? Que você queira que eu faça um vídeo em relação ao Free Fire, a computador fraco que rode, essas coisas. Deixa aqui no comentário. Não esquece de compartilhar com seus amigos no WhatsApp também, que é muito importante, beleza? Tamo junto e é nóis, galera.